Eu sei que vocês já ouviram falar em colesterol, mas em triglicérides, acredito que não muito. Embora seja um problema comum, conviver com índices altos de triglicerídeos é muito perigoso. Os triglicérides são as principais gorduras do nosso organismo e servem como uma reserva de energia. Mas se você tem um nível alto no sangue, isso pode aumentar o risco de uma doença cardíaca e outros problemas de saúde. Por isso é tão importante monitorar e saber o que fazer para diminuir. Como médico cardiologista, cardiogeliata, eu posso afirmar que muitos estudos têm associado os níveis elevados de triglicérides a doenças cardíacas. Ataque cardíaco, acidentes vasculares cerebrais, que são os ABCs, especialmente em pessoas com baixos níveis do colesterol bom e com diabetes tipo 2. Por isso, se você tem diabetes, pressão alta, seu médico provavelmente pedirá para verificar seus níveis de triglicerídeos. E nesta aula especial de hoje, a minha proposta é ensinar quais são as 5 ações naturais e mais determinantes para você controlar os seus exames. Para a gente começar, eu separei algumas dúvidas que os meus seguidores e alunos enviaram. E são essenciais para que você saiba um pouco mais sobre o assunto. Para adultos, consideramos os níveis de triglicerídeos normais, quando dosados em jejum, estão abaixo de 150 miligramas por decilitro. No entanto, níveis entre 150 e 499 são considerados levemente altos. E entre 500 e 999, moderadamente altos. Por fim, consideramos níveis acima de mil como muito altos. Geralmente, o exame de triglicerídeos é solicitado em conjunto com a análise do colesterol, compondo o perfil lipídico. Ele ajuda a avaliar, entre outros fatores, o risco cardíaco do indivíduo. Ou seja, a probabilidade de desenvolver condições como a aterosclerose. Então, chegou a hora de partilhar as 5 ações que mais contribuem para controlar os seus triglicerídeos. Ação 1. Adote a dieta do Mediterrâneo. Em comparação com a dieta típica americana, o estilo da dieta do Mediterrâneo é com menos carnes e carboidratos. E com muito mais comidas à base de vegetais e peixes. Isso contribui para baixar os níveis de colesterol e triglicérides. E estabilizar os níveis de açúcar no sangue. Diminuindo assim os riscos da doença do coração e outros problemas. Não há uma cartilha que determine qual é a dieta do Mediterrâneo. Até entre os países dos quais ela faz parte, já há há hábitos modificados. E outros que foram agregados de acordo com a história e a cultura de cada local. No entanto, há algumas características gerais que talvez muitas pessoas já sigam sem terem se dado conta. E que podem ser benéficas para a saúde de mais gente. Por isso, vale a pena conhecê-las. A dieta do Mediterrâneo foi identificada pela primeira vez nos anos 50. Como parte de um estudo que investigava a saúde e hábitos de vida na Finlândia, na Grécia, na Itália, na antiga Iugoslávia, no Japão, Holanda e Estados Unidos. Estudos revelaram que mesmo uma pequena adoção dessa prática já estaria associada a menor mortalidade e incidência das principais doenças crônicas não transmissíveis. Uma alimentação que começa desde a simplicidade da escolha dos ingredientes, da forma como preparam a comida, especialmente a forma como eles fazem as refeições. Nada de comer na frente do computador, com pressa, em pé, engolindo em vez de saborear cada garfada. Veja só, pesquisadores de Harvard se debruçaram no acompanhamento de mais de 70 mil pessoas por 20 anos. E eles concluíram que a chamada dieta do Mediterrâneo é o fator mais importante que pode aumentar em 14 anos a vida com qualidade para mulheres e em 12 anos para homens. E aqui estamos falando do seguinte, descascar mais, desembalar menos, investir em folhas verdes, frutas e raízes, e mais peixes do que carne vermelha. Ter uma hortinha em casa, que pode ser até na janela do apartamento. Fazer um prato colorido com pelo menos cinco cores de alimentos naturais. Um estudo publicado na revista Circulejo alertou que apesar desses passos alimentares serem suficientes para diminuir em 82% o risco da morte por doença cardiovascular e em 65% das mortes de câncer, apenas 8% das pessoas adotavam esse tipo de alimentação, somada aos outros quatro ceguedos para uma vida longeva e saudável. E essa parceria vem diminuindo ano após ano, já que em 1992 esse percentual era apenas de 15%. Hoje temos uma alimentação que é mais fonte de doença do que de saúde. E digo com convicção. Alimentação natural e colorida e do Mediterrâneo é uma das grandes aliadas para viver bem até os 100 anos. Por isso, todos os dias você pode fazer escolhas que determinam o seu presente e o seu futuro. Veja, não é apenas a comida que nutre suas células. Pensamentos, emoções, exercícios, relações também oferecem ao seu organismo a condição ou não de promover uma restauração completa. Ter alguém com conhecimento que se disponha a guiar você nesses pilares do rejuvenescimento pode sim ajudar a prevenir e a combater os problemas maiores da atualidade. Falo de falta de energia e estresse crônico, as dores articulares que tiram a nossa vontade de viver, ansiedade e depressão tão comuns na atualidade, a obesidade e o excesso de peso que tomam de assalto nossos movimentos e a nossa autoestima também. Sem falar no diabetes, nas doenças cardiovasculares, nos problemas de memória e tantas outras condições. Vejam só, um estudo realizado com mais de 23 mil alemães, de 35 a 65 anos, mostrou que ter uma alimentação e estilo de vida saudável pode reduzir, reduzir, reduzir em até 71% o risco de alguns tipos de câncer, como por exemplo de cólon, de intestino, cortarem até 80% o seu risco de infarto e em 50% o risco de AVC. Mas, infelizmente, mesmo esses pilares sendo chave fundamental para mudar o destino de uma pessoa, ainda há muito desconhecimento sobre como orientar as pessoas a fazerem disso uma possível rotina. Justamente por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu criei o método de cuidados presente no programa Rejuvenesça, que visa acompanhar e guiar os meus alunos em uma turma fechada por esses cinco pilares essenciais para a saúde plena. E sempre começamos falando primeiro sobre alimentação. Para hoje, qual é a minha recomendação de implementação imediata? Ação 2. Adotar o jejum intermitente no protocolo 5 por 2. Um estudo recente sobre o jejum intermitente mostrou que essa abordagem nutricional reduz os níveis de triglicérides em 40% dos pacientes, em comparação a uma dieta convencional com restrição calórica diária em indivíduos com sobrepeso ou obesidade. O protocolo de jejum utilizado na pesquisa foi o 5 para 2, o mesmo que eu ensino para os meus alunos do programa Rejuvenesça. O jejum envolve alternar períodos de alimentação com períodos sem ingesta de alimentos, que variam de 12 a 18 horas. Eu sempre recomendo o protocolo 5 para 2. Ou seja, fazer 2 dias de jejum intermitente na semana e nos outros 5 adotar a dieta do Mediterrâneo. Para começar, uma dica prática. Você faça o jantar antes do só se pôr. Até no máximo 19 horas. E só vai almoçar no outro dia ao meio dia. E naquele dia chamado dia de jejum, você procura reduzir em 20%, pelo menos 20% da ingesta. No dia seguinte, você come normalmente, sempre adotando a dieta do Mediterrâneo. E dois dias depois, você pode refazer e fazer de novo esse jejum. Então, o jejum é 5 por 2. Ação 3. Consuma a carne vermelha uma vez por semana. Invista nos peixes. A carne vermelha é fonte de gordura saturada. Contribui para a acidificação do sangue. E devemos consumir somente uma vez por semana. Como um acompanhamento de refeição e não como um parto principal. Invista em peixes, que são fontes de ômega 3. Especialmente os peixes de águas frias. Salmão, sardinha. Ação 4. Corte o álcool e aprenda a fazer drinks saudáveis. Eu tenho quase 50 anos como médico cardiologista. E na linha de frente de hospitais aqui de São Paulo. Eu vejo de perto os estragos que o álcool e o excesso de carboidratos provocam. E nos diabéticos, os danos são ainda piores. Com a sobrecarga do fígado e o excesso de açúcar no sangue. Aos meus alunos do programa Rejuvenesça, eu sempre recomendo. Foquem naquilo que você pode fazer e consumir. E não no que está vetado. Se hoje você diz não para a cerveja, na verdade, o que você está dizendo é sim para a sua saúde. Uma dica, uma taça de vinho seco pela metade, 100 ml, pode ser até indicada. Mas faça um suco de beterraba crua, passado na centrífuga, que tem óxido nítrico e ajuda na circulação e na pressão. Pode ser um bom drink, não é? Outra ideia, água com gás, com um pouquinho de hortelã. É um espumante do bem, não é? Você brinda a vida e a saúde sem sobressaltos. Ação 5. Faça exercícios físicos. Olha, parece chover no molhado, né? Mas é o melhor remédio natural que existe. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que 150 minutos por semana de exercício físico. Ou seja, pouco mais de 20 minutos por dia já é suficiente. A prática regular de exercício físico induz alterações desejáveis nos níveis de lipoproteínas de alta densidade, aquele colesterol bom. E de baixa densidade, aquele colesterol ruim. E dos triglicérides também, que são importantes fatores de risco cardiovascular. Esse estudo foi feito com 12.688 pessoas que não usavam medicações para controle de lipídios. Foi constatado que a atividade física aumentou a média do colesterol bom. Vivemos hoje em uma sociedade atrofiada, sentada a mais de 10 horas por dia, que não caminha, que não dança e nem olha o sol. O que eu proponho é começar, e começar já. Faça caminhadas diárias, e pelo menos 15 minutos de manhã, 15 minutos da tarde, procure aulas de dança, natação, algum movimento que traga prazer. Foque nos benefícios que o movimento trará para você. E não na indisposição que sente por pensar em fazer. O cansaço alimenta o sedentarismo, e o sedentarismo alimenta o cansaço. E saber que você pode começar hoje, traz um universo de possibilidades. E uma estratégia é caminhar a passos de chuva. Mas como passos de chuva, doutor Roque, que me pergunto, sim, caminhar em passos rápidos, que aceleram a frequência cardíaca, na velocidade típica, que você estaria usando caso estivesse chovendo. Não adianta caminhar a passos de shopping, sabe? Aquele caminhar lento, que vai dar tempo de você olhar as britrines, né? Gostou das minhas recomendações? Então não esqueça de se inscrever no meu canal, e acompanhar todas as novas aulas. A minha missão é trazer as verdades sobre a sua saúde. Eu espero você na próxima aula.